Dois meses, Marcelo valeu pelos dois meses, Adriana valeu pelos dois meses, tamo junto. Ela tá na live, aí ferrou, falou que não tem diferença. Cara, juro por Deus, no FaceTime que ela fez, iluminação e tudo mais, não deu pra ver, sabe? Não dava pra ver, mano, não dava pra ver no FaceTime, tá escuro. Oxe, só tá piorando de ontem. Não, mas tá escuro o FaceTime, eu falei pra ela dois, eu falei, pô, minha vida, tá escuro, desculpa. Que isso, deixa eu ver pessoalmente, né? E eu não vi o Stories dela, mano, tava dormindo, cara, ainda tomou fumada. É doideira, né? É doideira, né? Fazer o quê? Tudo que eu faço tá errado? É seguir com a vida aqui, ó.